Estamos de volta e no fim da tarde desta quarta-feira a Polícia Civil realizou uma reunião de alinhamento da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Guaxupé. A reunião é desdobramento do primeiro encontro de delegados das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher de Minas Gerais ocorrido em Belo Horizonte no último dia 23, em que diversas estratégias de atendimento e prioridades institucionais foram discutidos entre os gestores de pasta das unidades visando seu aperfeiçoamento e posterior capilarização por todo o Estado. A delegada responsável pela unidade Mirelle Mafra frisou com a equipe a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher desempenha um papel decisivo no enfrentamento à violência contra a mulher. Nossa missão é o aperfeiçoamento da atividade de polícia judiciária, unindo o trabalho policial de qualidade ao atendimento especializado, humanizado e articulando com demais ferramentas da rede para alcançar os objetivos de proteção, prevenção e repressão estabelecidos na Lei Maria da Penha.